Você se lembra da novela da Cor do Pecado? Foi um dos grandes sucessos da Rádio Globo de Televisão. Um dos personagens que mais marcaram nessa época foi o Olavo, que fazia o filho da Giovanna Antonelli. Inclusive, ele era muito maltratado pela mãe na trama. Esse personagem foi feito pelo Felipe Lartes. Já passaram muitos anos, claro, ele cresceu, não é mais ator, trabalha hoje como diretor de artes, mas vamos mostrar para você como é que ele está, porque muita gente não vai reconhecer ele, não. Mas antes de eu mostrar, eu sempre lembro o prazer. Eu sou o Fernando Borges, oi, siga sempre bem-vindo. Esse aqui é o TV News no Ar. Para se inscrever é fácil, clique no famoso botãozão vermelho da inscrição. Ajuda muito a gente se der. Segue lá no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Vamos, então, ver as imagens do Felipe Lartes. Vamos aí até a rede social dele, para ver fotos dele. Ó, algumas imagens aqui publicadas há algumas semanas. Está bem diferente. Ele aqui com o gatinho. Deixa eu ver outras imagens do Felipe, que está sempre aí aparecendo aí nas redes sociais. A gente vê ele aqui, mais ou menos, ao centro, com o cabelo e a barba entre o loiro e o ruivo aqui nessa imagem. Como eu disse, ele mudou bastante. Você acha que ele está muito diferente da época da Cor do Pecado? Inclusive, olha só, ele publicou uma foto antiga, né? Tem que dar uma olhada novamente para a gente comparar o antes e o depois do Felipe Lartes. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.